a afirmação existe o homem que não é bípede então eu tenho existe e de preferência marca sempre o não tá legal deixa o não marcado porque o não é o aluno acaba errando às vezes quando tem um não tá legal a a negação lógica da afirmação e aí gente você sabe negar o existe joga no bate-papo a gente trocar a mulher sabe legal existe roupa valeu dizer obrigado sabe legal existe joga aí pra mim vai tô esperando não sei então aprender olha que precisa concordo legal legal olha só precisa e todos que estão aqui como é que toda vez que foi para legal existe é a mesma coisa de negar o aluno tá negaram existe botar aqui fica com mais espaço negar existe é a mesma coisa de negar algum e a mesma coisa de negar pelo menos um tudo bem ok ok legal existe é a mesma coisa de negar o que o aluno pelo menos um porque que eu falei pra vocês é o trio até botar na ordem aqui olha pra cá legal existe a mesma coisa de legal pelo menos um o existe e o aluno é a mesma coisa de negar o pé na maioria das questões cara por incrível essa questão está falando existe mas a maioria das questões pessoal ele pede para negar o aluno tá mas se ele pedir para legal pelo menos um ou existe que o caso é que essa questão que a legal existe o jeito é o mesmo tá e aí legal existe o algum pelo menos um você pode chegar de duas formas ou você usa o nenhum ou você usa o todo né o contrário de algum não é tudo é tudo mais enfim e aí nós juntamos esse mal criamos uma setinha que faz parte do nosso livro com uma setinha o neto não pra você lembrar então pra negar o pé ou existe o algum pelo menos um é o neto não que que é neto não você pode negar usando nenhum ou pode negar usando todo mas não e aí tu não esquece negando a sua parte um exemplo prático né botar aqui algum matemático é louco alguma não todos são é ruim é como é que pode ficar a negação disso renato eu não tô vendo tá bom eu sei que eu tô gordinho mas eu já vou sair da frente você já vai ver meu filho então vamos lá alguma matemática louco como é que eu vou negar esse negócio eu posso negar de duas maneiras usando nenhum só quando uso nenhum eu repito que está escrito fica nenhum matemático é louco tá eu repito que está escrito e quando eu usar o todo eu tenho que negar a segunda parte e fica como todo matemático não é louco tudo bem tem que negar a sua parte do matemático é louco que é o correto tudo bem então ficou claro para todo mundo aí vem aquela dúvida que surge sempre no aluno por relato como é que eu vou saber qual dos dois usar simples fácil tranquilo e sensacional você vai olhar para a resposta primeira coisa vamos voltar para a questão existe homem que não é bípede ele quer a negação para negar o existe é o neto não pode ser nenhum ou todo então olhar letra todo todo pode ser nem todo nem todo algum não é porque é nenhum ou que galera todo então como tem um todo que acontece quando eu boto todo tenho que negar a segunda parte ou seja negar a segunda parte aqui é tirar o não por isso que eu chamei a atenção do não então como é que fica todo homem é bípede ou patência da barilha que tem marco outro vivo da vitória lá pra ver ano